Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus ASMA. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo especial. Nós vamos reagir ao primeiro vídeo aqui do canal. A ASMA não tem muita coisa ao que reagir, né? Mas vamos ver como que era o vídeo antigamente, o cenário. Se tiver alguma observação aí eu faço, né? Mas eu queria trazer um formato de vídeo novo. E espero que vocês gostem. Conto com o feedback aí de vocês nos comentários, fechou? Feedback honesto, galera. Se você não gostou, pode falar que não gostou, tá? Não vou ficar triste, mas eu preciso do feedback sincero de vocês pra conseguir tomar as melhores decisões aqui no canal. Fechou? E esse vídeo eu acho que não vai ter muita view. Por ser um tipo de vídeo que só vai assistir quem realmente gosta do canal. Então, seu like nesse vídeo é muito importante. Muito importante, muito importante, muito importante. Então é isso, pessoal. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, detalhe. Não reparem na imagem aqui. Porque eu não estou usando a câmera, eu estou usando a webcam. Fechou? Então, bora lá. Que demora pra aparecer o preview. Tava chovendo. Ó o barulhinho de chuva. Eu acho os consoles brancos muito mais bonitos. Eu adorava esse meu Xbox branco. Previo o vongole. Hoje em dia, quando eu faço o preview, ele é bem curtinho. Seja bem-vindo. Obrigado, canal. Matheus. A S. M. A intradência começou. Esse é o primeiro vídeo do canal. Então, tenham paciência. Qualquer dica, sugestão, crítica, pode colocar nos comentários. Pode deixar, eu vou colocar assim. Então, o vídeo de hoje é 5 tingles pra você dormir. Comente aqui embaixo qual tingle você mais gostou. Eu estava muito nervosa para o vídeo. Bora, 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 bora. Gente, vocês acham que eu mudei? Tirando esse bronchete de barba, o rosto, vocês acham que eu mudei? Repara esse filhote de alienígena aqui também, não? Eu acho que aí eu tinha uns 18 anos, 18 e 19, se eu não me engano. E esse moletom, aberto, sem blusa, pagade estiloso. Hoje em dia eu gravo muito vídeo sem camisa, mas é porque aqui o escritório onde eu gravo é muito quente, tudo fechado, quarto pequeno. Muito quente, muito quente, muito quente. Eu adoro esse som. Só assistir esse meia que me deu sono. Essa é a azedinha. Essa é a palha muito boa, 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 Ô gente, tá vendo aquele amontoado De coisa na cama ali Preta, que não dá pra ver direito Se eu não me engano Nesse dia Eu vesti um tanto de roupa Pra ver qual ia ficar melhor Primeiro vídeo, né, então Tinha que ficar arrumado Mas o Bull esqueceu de tirar as coisas do fundo E ficou aparecendo no vídeo Eu de iniciante E esse proiette cinza É bonito, né Vamos jogar no Xbox Bora, 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 bora Adiciona aí Gente, vocês são Team Xbox Ou Team Playstation Eu sou Xbox Meu último Playstation foi o 2 Depois só Xbox Collab comigo no passado Tick 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 Já soquei muito esse controle de raiva E aí E aí E aí E aí Que sono, que sono, que sono, que sono, que sono, que sono. Esse livro é muito bom. E essa edição é maravilhosa. Nessa época, galera, eu tinha que sincronizar o áudio e o vídeo. Então não ficava perfeito, 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 não. Hoje em dia eu... Eu gravo direto na câmera. Agora eu tô usando webcam, mas... Eu adoro som de página, sério mesmo. Mudou muito. Mudou. Sério, olha essa edição, velho, muito bonita. E o quadro do Galo, campeão da Libertadores, ali em cima. Galo, foda, ligado. Esse quadro ficou lá na casa dos meus pais. Meu pai roubou ele de mim. Vai girar esse tap, hein, menino. Tá com preguiça. Essa chuvinha no fundo é boa, né? Eu vou escar o Real差不多. Tá com preguiça. Tá com preguiça. Está com preguiça. Tá com preguiça. Tá com preguiça. É. Então Acabou Acabou Galera Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Não sei se ficou muito bom Então eu preciso do feedback Honesto de vocês aqui embaixo Fechou Queria pedir desculpas Pelo domingo Agora que não teve vídeo Não consegui gravar a tempo Mas o cronograma continua Fechou Vídeos toda quarta e domingo Às 10 horas da noite Fechou Quarta e domingo Às 10 horas da noite Pessoal É isso Quero ver quem assistiu esse vídeo até o final Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí nos comentários Espinha Que eu tô com esse Projeto de alienígena aqui na testa Se você assistiu esse vídeo até agora Comenta Alien Comenta Espinha Comenta Espinha 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 Então é isso pessoal Muito obrigado Muito obrigado Um beijão E até O próximo Vídeo Tchau 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 Tchau